Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui do canal, e o vídeo de hoje eu já vou adiantar o que nós vamos ter. Nós vamos ter aqui um jogo de banheiro de quatro peças, que faz tempo aí, tem meses, que ele está sendo pedido no canal. Não tem a videoaula de todas as peças, então, eu vou deixar certinho, falta apenas uma, mas com a explicação eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, vai ficar muito lindo. Então, eu vou deixar todas as explicações desse jogo de banheiro, vou passar o meu valor de venda e a sugestão de região para a região, para você ter uma noção. Tem também um recado muito importante da fábrica de barbantes crochética. Então, para você que está acompanhando os meus vídeos aqui diariamente e sabe que em 2022 está tendo muita promoção de barbante todo mês, está tendo uma promoção diferente da fábrica de barbantes crochética, tenho dois recadinhos aí muito importantes. Então, acompanhem o vídeo, porque é muito importante, tá? Assim, vocês vão ficar ligadinhos, ficando sabendo de todas as novidades. Vou rodar a vinheta aqui, e no começo, já após isso, eu já vou falar sobre a... Ah, se vai ter promoção ou não, né? Sobre as novidades, e depois eu vou passar todas as peças. Então, caso você não tenha interesse de saber, mas se eu fosse, você ficaria aí. Se caso você não tenha interesse, só quer ver as peças, já corre o vídeo lá para o final. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika, e desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Peço, por favor, para você que está me assistindo agora pela primeira vez, ou para você que aí está me acompanhando sempre nos meus vídeos, mas ainda não se inscreveu, gente, é muito importante mesmo. Não paga nada, não atrapalhe o seu celular, tá? E você está me ajudando muito. Não só a mim, mas todos os canais que vocês gostam de assistir um determinado tipo de vídeo. Então, peço, por favor, aqui na frente do meu nome, se estiver em vermelho, inscrever-se. Peço, por favor, que cliquem aí nesse inscrever-se. Na frente vai aparecer um sininho. Cliquem nele, vai aparecer três opções. Cliquem no modo todas. Vocês vão fazer isso apenas uma única vez, tá? Posso ser, né, às vezes tem vários vídeos que dizem que foi ou não foi comprovado, enfim. Que o YouTube retira a inscrição. Por exemplo, se você se inscreve no canal, mas não acompanha o vídeo, não participa, o YouTube vai entender que você não gosta daquele conteúdo, que você apenas se inscreveu para trocar amizades, né? Esse é um termo muito usado aqui pelos YouTubers, que é trocar inscrição para o canal crescer, enfim. Aí, se o YouTube realmente ver que você não assiste os vídeos, ele, sim, retirará a inscrição. Aí, você tem que se inscrever de novo, mas é bem raro isso acontecer, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar interessados no assunto daqui. E aí, gente, toda vez que eu postar um vídeo novo, que vocês forem assistir, eu peço, por favor, que vocês deixem o joinha, porque é muito importante. Mesmo se vocês não puderem deixar um comentário, compartilhar, pelo menos o joinha, ajuda muito o vídeo a subir. Então, toda vez que eu postar um vídeo novo, fazendo isso, o YouTube vai entender que você gosta e vai mandar as notificações sempre para você quando eu postar um vídeo novo, e também vai para recomendar para muito mais pessoas. Eu leio todos os comentários, tá, gente? Deu uma congestionada aí, mas eu respondi muita gente, estou respondendo ainda, mas eu leio todos. Se tiver alguma pergunta, eu já respondo de imediato, tá, a sua dúvida. E se você puder compartilhar com outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que é crochê, compartilha também, que estará ajudando muito. Aqui, gente, tem a descrição do vídeo, que vocês podem clicar no título do vídeo, vai abrir a descrição, aí apertem ver mais, vai estar todas as informações, deixo isso em todos os meus vídeos, ou nessa setinha aqui. Caso você tenha dificuldade de encontrar a descrição do vídeo, no primeiro comentário, aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado no topo é o meu. Então, terá todas as informações. Vou deixar a videoaula das peças, tá? Tem videoaula, sim. Vou deixar a videoaula das peças, das flores, tem flores, tá? E, gente, eu vou mostrar o trabalho de amanhã, tá? Deixa eu só acabar de falar essa partinha, e vou mostrar o trabalho de amanhã. Então, quem já pulou lá para o final, vai perder essa dica do trabalho de amanhã, que nós vamos ter aqui o fio mágico no trabalho de amanhã. Então, não percam. E aí, gente, tem os contatos da Fábrica de Barbantes Crochética, tá? Todos os contatos, tem o site, que sempre tem promoções lá no site, tem quatro números de WhatsApp aí, para atender vocês o mais rápido possível. E caso vocês mandem mensagem, gente, eles trabalham de segunda a sábado, das nove às dezoito horas. Se você só tem um horário para mandar mensagem à noite ou no final de semana, pode mandar também. Porém, aguardem até o próximo dia útil, que eles retornarão as suas mensagens, tá? Então, não fica mandando, não, porque talvez eles vão seguindo uma ordem na fila, de repente, você fica mandando o seu número sempre, nunca vai chegar na ordem, porque o seu número vai saindo da ordem da fila, conforme for mandando. Aí, se, caso vocês verem, que passou muito tempo e realmente não responderam, vocês podem me chamar lá no Instagram, ou podem me chamar aqui mesmo, que eu vejo, e me enviem o seu número de contato. Muita gente já fez isso, tá? Eu vejo a mensagem, gente, eu tiro um print da tela e já apago, tá? Seu número não vai ficar aqui no YouTube. E aí, eu mando direto para o contato lá na fábrica, e aí, eles entram em contato, caso tenham interesse. O Instagram, gente, da Crocética também tá aqui. Lá, muita gente trabalhando, dá pra vocês darem uma olhada nas cores dos barbantes, nos trabalhos. Então, dá pra vocês terem uma noção melhor e quais são as artesãs, que tem muita gente aí que utiliza, tanto com canal como sem canal, que utilizam os barbantes da Crocética. São enviados para todo o Brasil, tá? Eles entregam tanto pelo correio, como por transportadores. Então, tem vários fretes aí pra vocês escolherem. E, gente, eles não são um barbante fino. Quem me acompanha aqui já sabe, tá? Não são barbante fino. Então, tem todo aí um carinho feito em cada cone desse de barbante. Então, agora, gente, eu já vou passar as informações aqui urgentes. Nós estamos... Eu estou gravando esse vídeo, gente, hoje é dia 9 de abril de 2022. Caso você esteja vendo esse vídeo pra frente da data, muito além, que já tenha acabado a promoção, não tem importância, tá? Ainda é válido entrar em contato com a fábrica, porque talvez quando você entrar em contato terá outra promoção. Ou mesmo se não tiver, gente, barbantes de fábrica sempre compensam mais comprar do que comprar em lojas ou armarinhos, tá? Sempre sai mais em conta para o nosso bolso. Então, gente, eu andei também meio assumida aqui esse mês. Então, a partir de hoje, vamos voltar com tudo aqui no canal, tá? E chega de preguiça, chega de férias. Não parei de fazer crochê, gente. Porém, a Pri, né? Que é a preguiça, bateu aqui um pouco de cansaço por dar uma esforçada demais, cansaço psicológico. Mas agora, a gente volta com tudo. No trabalho de amanhã, gente, eu estou utilizando aqui o marrom café e o fio mágico, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, que a pessoa fala demais e precisa beber água. Então, gente, vamos lá para os recados importantes. Para você que é acostumado a utilizar os barbantes da crochética, ou já fez compras e gostou, ou para você que está pensando em comprar, ou que está chegando agora, bora lá. Érica, mês de abril, vai ter promoção ou não? Vai ter promoção, gente, só que a promoção ainda não está ativa. Então, eu peço, por favor, para quem tem interesse, que espere um pouquinho mais, que a promoção vai começar a valer aí, que vai ter realmente uma promoção que vocês vão amar. E será diferente, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, a promoção da fábrica de barbantes crochética se inicia no dia 18 de abril de 2022, até o dia 18 de maio de 2022. Ok? Beleza. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não será como a promoção do mês passado, que foi no atacado, para quem realmente gostaria de revender a marca, ou para quem queria montar o seu estoque, ou aumentar o seu estoque. Desde já, eu quero agradecer a todo mundo que entrou em contato lá na fábrica e disse que foi lá pelo meu canal. Eu agradeço de coração, que Deus abençoe grandemente todos vocês. e o retorno, assim, foi maravilhoso, tá? E saberem lá que tem pessoas muito queridas aqui no meu canal. Eu tive vários comentários, tanto aqui no YouTube, nos meus vídeos, como lá no Instagram. Muita gente, vocês podem ver aí nos vídeos anteriores, muita gente colocou, Eric, eu comprei o kit de 53 quilos de barbante, eu comprei o kit de 80 quilos de barbante. Olha, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu não tenho palavras pra agradecer quem entrou em contato com a fábrica e disse que foi pelo canal da Érica. Gratidão mesmo. Foi um dia muito feliz saber que tantas pessoas foram lá e disseram que foram pela Érica. A Barbantes Crochética, gente, ela tem algumas parceiras, tá? Tem outras meninas que vocês devem acompanhar com certeza aqui na plataforma. Então, todas nós estamos trabalhando, né? A gente trabalha com crochê, a gente trabalha também pra marca. E vocês dizerem, né, que foi aqui pelo meu canal, eu agradeço de coração. Cada uma das meninas tem as inscritas delas, lógico. Então, tem um... Eu não vou citar aqui que talvez eu vou acabar esquecendo, mas vocês sabem quem são as meninas. Então, cada uma pede no seu canal. E o que vocês sentem no coração, né? Se vocês acompanham mais um determinado canal antes de mim, simpatizam com aquela pessoa e vai dar o nome daquela pessoa lá. Tem outra que tá chegando agora. Então, de repente, vocês simpatizam mais com a outra pessoa. Enfim, cada uma das meninas, das artesãs, né? Não meninas, meninas, modo carinhoso de chamar. Cada uma de nós, artesãs, que trabalham com a marca Crochética, que vocês vão lá e dizem na fábrica, né? Pela WhatsApp, ou lá pessoalmente mesmo, que vocês viram no nosso canal, independente de quem seja, vocês estão ajudando muito a gente. Então, gratidão por quem entrou em contato com a fábrica Crochética e diz que foi em meu nome. Muito obrigado mesmo. Então, depois do agradecimento, gente, bora lá. O kit não será atacado, tá? Será num preço excelente. Eu ainda não posso informar qual será o kit, qual será a promoção, se terá brinde ou não. Eu só posso adiantar que é uma promoção imperdível, que vocês vão gostar, tá? E terá os cupons também para entrar em contato, para ficar sabendo dessa promoção que se inicia dia 18 de abril. Vocês dizem, né? Eu vou ter o cupom de desconto a partir do dia 18. Eu vou soltar aqui. Mas quem for lá na fábrica e puder falar, independente dessa promoção, que quiser comprar antes da promoção e disser que vocês viram aqui no canal da Erika, eu agradeço de coração, tá? Então, bora lá. Dia 18 de abril começa uma promoção imperdível. Não precisa ter CNPJ, tá? Vai ser um valor bem acessível aí. A fábrica de barbantes Crochética trabalha com várias plataformas de pagamento. Então, vocês podem parcelar no cartão. Enfim, tem muito jeito lá para fazer o seu pagamento. Então, eu tenho certeza que vocês não vão ficar sem os seus barbantes. Outro detalhe, gente, para quem estava esperando marrom. Chegou marrom, tá? Ontem, no dia 8, eu fiz o pedido dos meus barbantes desse mês. Tem vários tons de marrom que chegou lá. Até o momento que vocês estiveram assistindo esse vídeo, não sei se ainda vai ter. Mas se você tem interesse nos tons de marrom da Crochética, já entre em contato para garantir o seu antes que acabe. E aí, você acaba comprando antes da promoção. Mas tem vários tons lá, porque na comprinha que chegou para mim no final de março, que eu vou mostrar para vocês essa semana. Eu só não gravei ainda, porque eu estava esperando uma posição sobre se ia ter promoção ou não. Não tem tons de marrom, porque estava em falta marrom café, marrom dourado, vários, café com leite. Então, o único tom que tinha, se eu não me engano, era bege e telha. E agora chegou, tá? Então, se você está precisando, entre em contato. Outro recado importante. Gente, está tendo muitas novidades na Crochética. Eles estiveram aí em reunião durante a semana. E ontem foi passado para a gente que terá muitas melhorias na fábrica de barbantes Crochética, que vocês vão amar. Muita novidade chegando, tá? Nem a gente sabe ao certo ainda o que é. Algumas coisas a gente já sabe, mas será passado a partir do dia 18. Então, graças a essas melhorias de maquinário, tudo, nos dias 13, 14, 15 e 16 de abril, a fábrica estará fechada, tá? Então, recapitulando. Hoje, sábado, vocês podem mandar mensagem até as 18 horas, tá? Ou antes, né, gente? Porque às 18 horas eles vão parar de trabalhar. Então, vocês podem mandar mensagem hoje ainda no sábado, até as 18 horas, ou até na segunda e terça, dia 11 e 12. Vocês ainda podem mandar mensagem. Vai estar fora da promoção? Vai estar fora da promoção. Porém, se vocês querem garantir os tons de marrom, no caso, ou outras cores que estavam em falta, já entre em contato. E porque a fábrica vai ficar fechada esses quatro dias, gente, lembrando que dia 15 é a sexta-feira da paixão, né? A sexta-feira santa. Então, no dia 15, realmente não iria abrir, porque no domingo é a Páscoa. Então, a fábrica, na verdade, vai ficar fechada somente na quarta e na quinta, que é dia 13 e 14. Na sexta é feriado. E aí teria o sábado, né? Que antecede a Páscoa. Então, também não vão abrir, porque estarão em reforma. E o domingo, entenderam? Então, por conta desses quatro dias aí fechados, os pedidos irão atrasar um pouquinho, tá? Então, se você fizer o pedido até na terça, saiba que o seu pedido vai atrasar só um pouquinho. Mas é pouca coisa, gente. Compensa, tá? Por quê? Porque na época da pandemia, vocês lembram que tinha fábricas que recebiam o pagamento e iam entregar aí coisa de cinco, seis meses depois. Teve uma fábrica famosa aí que muita gente que acompanha um canal no YouTube, que eu não vou citar o nome, mas sabe, essa fábrica recebeu o valor da compra e demorou exatamente, faltou aí uns 15 dias para um ano. Então, para quem não é acostumado a comprar de fábrica, gente, é demorado. Eu já comprei, já teve compra minha que demorou mais de mês para chegar, então não vai demorar tanto assim, ok? Peço perdão se eu estou falando demais, mas quem realmente compra os barbantes precisa saber desses detalhes, tá? Então, quem quiser entrar em contato essa semana, saiba que o seu pedido vai atrasar um pouquinho por conta das reformas, porém você vai garantir já as cores que estão em falta e outro detalhe, quando ela voltar com tudo no dia 18, o seu pedido já estará feito. Então, vai ser um dos primeiros a ser despachado, tá? Então, aí fica a seu critério, certo? Então, gente, bora lá agora para o meu vídeo. Eu utilizei aqui agora, vou ser o mais breve possível, tenho certeza que vocês vão amar esse jogo de banheiro. Faz parte daquela encomenda, daquele enxoval, vou deixar o link aqui abaixo também do jogo de cozinha, mostrando todas as peças. Teve um trilho de mesa lindíssimo, uma tampa para o fogão, uma toalha para o fogão e, se eu não me engano, cinco tapetes, tá? As peças do chão, essa cliente, essa compradora, ela é um enxoval porque ela vai se casar, as peças do chão, ela não quis com flores, apenas as peças que vão em cima. No caso, a do fogão, a da mesa, falta fazer ainda, o puxa-saco, e aí, ela quis a tampa do vaso e o porta-papel higiênico com flores. Utilizei o cru da crochética, o café com leite e o marrom café, tá? Eu utilizei, gente, para fazer as folhinhas, o fio Duna, tá? E eu utilizei o fio Duna gramado, cor 9536, e eu peguei aqui esse barbante para representar os dois barbantes ali, já que eu estou com os cones abertos já sem o rótulo, tá? Olha que lindo. Os barbantes multicolores da crochética, gente, eles são 100% algodão. Lembrando que lá tem os peludinhos, os franjas, enfim, quem me acompanha aqui já sabe. Gente, olha isso daqui, que coisa mais linda. Primeira vez que eu faço esse porta-papel higiênico, vou deixar todos os detalhes aí, gente, já adianto que esse porta-papel higiênico é da Janine Freitas, tá? E eu fiz uma modificação no bico para combinar com o resto do jogo e eu estou apaixonada. Olha só, gente, que lindo. Então, bora lá pesar tudo. Anotem aí os pesos. A tampa do vaso eu fiz de um jeito, porém, eu faria com uma outra sequência de correntinhas. Vou passar certinho para vocês e abrir todas as peças. O meu porta-papel higiênico, gente, para três lugares, ele ficou aqui com 196 gramas, tá? Aqui, gente, eu tenho a tampa do vaso que ficou bem grande e ela está com 359 gramas. Os meus trabalhos não são pequenos, tá? Para quem me acompanha aqui já sabe. Porém, se o seu ponto é maior que o meu, você vai economizar muito porque vai fazer menos carreiras. Esse tapete aqui, gente, ele ficou com 313 gramas. eu fiz os dois em tamanhos diferentes e esse outro aqui ficou com 333 gramas. Então, meu jogo de banheiro de quatro peças ficou com 1,202 gramas, né? Lembrando que já estão com aplicação de flores arrematados, etiquetados e tudo. Agora, eu vou abrir eles aqui para medir certinho com vocês. E aqui, gente, estão as quatro peças. Detalhe, gente, eu utilizei na tampa do vaso e no porta-papel higiênico a agulha 3,5 milímetros e para fazer os tapetes do chão eu utilizei a agulha número 4, tá? Que foi o que eu gravei na videoaula e que eu estou usando no momento. Coloquei aqui, gente, os papéis higiênicos no porta-papel higiênico. Olha só que lindo! Eles ficaram muito bonitos mesmo. Olha só! Não sei se vai dar para vocês verem. Depois eu vou postar foto dele lá no Instagram. E aqui, gente, não é aquele rolo grande, tá? Mas ele cabe perfeitamente tanto os rolos menores como aquele de 60 metros, tá? Olha só! É perfeita a videoaula da Janine Freita, gente, é uma videoaula, se eu não me engano, está em cru com amarelo. Não sei se é branco ou cru, com amarelo e tem aquele bico inspirado no bico da Luisa Delu, tá? Que parece o bico coroa que a Lu também se inspirou e é maravilhoso. Porém, como o meu jogo está com esse bico aqui, a única mudança que eu fiz aqui na hora de fazer a última carreira, eu coloquei esse biquinho aqui. E olha, gente, que perfeito que ficou. Colei a flor, tá? Com cola quente. Não tem perigo de sair. Vou deixar aqui na descrição a videoaula das flores, folhas e como colar com cola quente também, tá? Olha, gente, que lindeza. Tô apaixonada, nunca tinha feito uma videoaula do porta-papel higiênico, eu confesso que é uma peça que eu não gosto muito de fazer, eu tenho um pouco de preguiça, assim, aquela preguiça que a gente não pega, não pega pra fazer e depois que faz, assim, se apaixona. Então, eu confesso que eu não gosto muito de fazer, mas a videoaula da Janine é maravilhosa. E como eu tenho sempre bastante pedidos, eu não consigo fazer várias videoaulas que eu tenho vontade de fazer e esse daqui, gente, eu amei. É de uma simplicidade linda, olha só. Então, aqui está o porta-papel higiênico, a tampa do vaso, gente, eu vou pôr na tampa pra vocês verem, tá? Eu iniciei, esse daqui é o tapete melancia mais econômico, não tem a videoaula da tampa do vaso, porém, gente, eu iniciei aqui com 24 correntinhas e mais 3 pra virar. O que você mudaria, Erika? Os aumentos aqui são de 5 em 5. Eu tiraria 5 correntinhas. Então, eu deveria ter iniciado essa tampa com 19 correntinhas e mais 3 pra virar. Então, da próxima vez que eu for fazer essa tampa do vaso, eu vou fazer isso, tá? Ela ficou aqui, gente, com 60 centímetros, tá? Eu fiz pra aquelas tampas que realmente tá saindo agora, que tá vindo umas tampas aí bem grandes, né? E ela dá certinho. Por 47, gente. Então, 47 por 60. Por que que eu diminuiria aqui, gente? Porque eu precisava, ele chegou num ponto que ele tava ficando mais comprido e eu odeio desmanchar. Eu não gosto muito de desmanchar, só se não tiver jeito mesmo. Mas ele ficou de um jeito que ele tava ficando um pouco mais comprido e ele precisava ficar mais largo. Então, eu iniciando aqui com 19 correntinhas, ele vai crescer na mesma proporção, mas deu super certo. Aqui eu gostei bastante do resultado. Vocês podem ver que ele ficou retinho, tá? Ele não ficou repuxado. E olha, gente, as flores. Olha que coisa mais linda, tá? Coloquei etiqueta em todas as peças e a telinha, gente, eu fiz assim. Iniciei aqui com oito e aí depois duas com sete, duas com seis, aí eu fui diminuindo até ficar com dois. No acabamento aqui, gente, eu passo ponto baixo em toda essa parte aqui e aqui pra fazer o lacinho eu coloco 30 correntinhas de cada lado e a pérola número oito, tá? É um jeito padrão que eu faço aqui em todas as minhas peças, tá? Aqui, gente, ó, não sei se dá pra vocês verem aqui, aí tá ponta com ponta e aqui uma delas morre aqui, ó, nessa parte aqui. Então, tá somente esse tanto menor, ó, não sei se dá pra vocês verem. Então, gente, o de baixo eu iniciei como na videoaula com 39 correntinhas mais três pra virar e essa daqui eu iniciei com 34 correntinhas, tá? Então, aqui eu tenho o centro e mais uma de marrom, quatro no café com leite, três no cru e mais quatro no café com leite. Então, tem um total de 12 carreiras. A maioria das artesãs fazem de nove a dez e aí ele vai ficar bem mais econômico, tá? Então, no meu ponto, gente, agulha quatro, fio seis, ele ficou com 69 centímetros, gostei muito, tá? Bem melhor do que ficar passando, porque tem uns que ficam até com 76, 78, 49, gente. Então, 49 por 69. E o maior, gente, olha só que lindo que ficou. O maior é aquele padrãozinho, né, que eu tô fazendo aqui em todos os vídeos. Ele ficou com 74 por 49. Aqui eu não diminuí, gente, eu diminuí só aqui, então, ele deu os mesmos 49 centímetros. Então, gente, aqui estão todos eles na mesa, olha só que lindo. Tá aqui a parte de trás do porta-papel higiênico e a parte da tampa do vaso, gente, olha só como que ficou. Ela dá certinho, deixa eu virar ela aqui pra vocês verem e virar também o porta-papel higiênico. Ele fica certinho lá na parede, olha só, gente, que lindo. A agulha aqui, a agulha, olha eu, a agulha aqui, gente, é de 30 milímetros, né, que é de 3 centímetros, como a Janine explica lá certinho. E olha só, gente, que lindo que ficou. Ficou muito lindo mesmo. Eu sempre coloco pérola, gente, mas eu acabei arrematando do jeito que a Janine explica lá. Ah, e detalhe importante, gente, a videoaula, pra quem ficou até agora e não correu, a videoaula desse porta-papel higiênico aqui foi gravada apenas para dois rolos, tá? Só que acompanhando os comentários, por isso a importância da gente deixar comentários nos vídeos ou responder alguém que tá perguntando. Os comentários me ajudaram a fazer esse daqui. Então, uma inscrita perguntou lá pra fazer com três rolos com quantas correntinhas precisaria. Porque lá começa com 41 pra fazer dois rolos. então, a Janine respondeu essa inscrita e colocou que pra fazer, né, com três rolos era pra colocar 61 correntinhas, tá? Então, são 61 correntinhas e aqui, gente, na parte de trás tem 14 espaços, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz com 61 correntinhas e lá ela fez 27 aqui pra fazer a telinha e depois emendar. então, como eu já sabia que era 14, 14 que eu contei, né, 20, seria 27 e mais uma. Então, enfim, eu vi que o espaço era de 14. E aí, então, eu fiz a telinha e ficou certinho, tá? Então, 61 correntinhas você terá esse porta papel higiênico maravilhoso. Como eu disse, o bico lá é muito mais bonito, tá? Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E a tampa do vaso, gente, olha só como ficou. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu ver o brilho da mesa. Ó, ela tá certinho aqui, então, ela realmente vai ficar só essa parte do marrom aqui caída e ela encaixou, gente, certinho, ó, vocês estão vendo? Então, encaixou aqui certinho mesmo e aí ficou essa partinha aqui. Porém, esses vasos de agora, além deles serem maiores, o que eu tenho aqui no meu banheiro, ele é muito desajeitado pra gravar. A tampa dele é até um pouco maior que essa. Então, ele é assim um modelo redondo e aqui na frente ele é meio quadrado, então, ele ficou horrível pra tirar foto e gravar, eu não gosto dele. E ele tem uma parte pra trás aqui na tampa do vaso, então, essa parte aqui vai dar certinho lá. Então, como eu disse, pra não sobrar tanto no comprimento, da próxima vez eu vou diminuir as correntinhas que vai dar certinho, tá? Gente, o vídeo de hoje foi esse, não passei o valor de venda, gente. O valor de venda pra esse jogo aqui, ele vai tranquilamente, prestem atenção, depende o valor do seu barbante, mas ele pode ser, sim, vendido tranquilamente de R$85,00, R$80,00, dependendo. Tem lugares que o barbante tá mais de R$40,00 o quilo, mas tem lugares que já começou a aparecer barbantes nos armarinhos num valor bem mais em conta e o caso da fábrica de barbantes também mais em conta. Então, pode sim, numa promoção, vender de R$80,00, R$85,00 até R$200,00 mais ou menos, R$200,00 e pouco, se você conseguir mais de R$200,00, ótimo. Levando em consideração que os tapetes não têm aplicação de flores e são econômicos, tá, gente? Então, vamos cobrar aí preço justo pra quem faz e preço justo também pra quem compra. Ah, é artesanal, beleza. Se você pode acumular peças aí na sua casa, ótimo. Agora, quem precisa de giro de dinheiro pra pagar as contas, pra ajudar marido ou pra sustentar a própria casa, aí a conversa muda. Aí a gente não vai discutir tanto questão de valor, tá? Então, tranquilamente aí de R$80,00, R$200,00. A maioria, muitas pessoas eu vejo, gente, que vende desse jeito aqui a R$120,00, tá? O meu aqui, gente, ele saiu a R$110,00, tá? E tem gente que vende apenas três peças a R$150,00, consegue? Então, aí varia de região pra região, adaptem aí ao valor do seu barbante, ao tempo que você demorou pra fazer. apesar que eu demorei nesse jogo, porque eu demorei, não é que é um jogo difícil de fazer, entenderam? Então, não posso falar, ah, eu fiquei uma semana num jogo, sendo que aquele tipo de trabalho deveria ter demorado um dia. Então, a questão de tempo de trabalho aí não conta muito, não. Conta também o que? O material que você utilizou, sim, quanto que tá mais ou menos aí na sua região. hoje em dia a internet nos possibilita mandar os nossos crochês aí pra outros estados, então, que facilita muito aí você cobrar um precinho bem melhor, tá? Então, tem vários quesitos aí que eu tô passando em todos os vídeos, mas esse já ficou longo demais. Pra quem correu o vídeo, tem interesse nas promoções, saber as novidades da crochética, corre, volta esse vídeo que você não deveria ter pulado e no vídeo de amanhã, pra quem pulou o vídeo lá no comecinho que eu falei. A produção é com marrom café e esse fio mágico aqui maravilhoso no tom dourado. Então, gente, espero vocês aqui no vídeo de amanhã. Tchau!